Salve meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 28 de maio de 2023. É um domingo nublado em São Paulo, próxima a Serra da Cantareira. E eu vou deixar uma resenha rápida aqui do dia de hoje. Obrigado Deus, obrigado Senhor. Obrigado as boas pessoas que o Senhor coloca na minha vida. Obrigado por tudo Deus. Obrigado, 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 obrigado. Eu sei que como ser humano eu já fui um lixo milhares de vezes, né? Eu sei que como ser humano eu já fui egocêntrico, já fui arrogante, prepotente. E eu achava que não era, né? E já fui mentiroso pra caramba, já dei umas enganadas. Hoje eu tenho 54 anos. E durante a vida a gente faz muita merda, entendeu? E a gente acha que não tá fazendo merda, né? E infelizmente, algumas pessoas eu tive condições de pedir perdão e outras pessoas eu não tive condições de pedir perdão. Se afastaram, outros já não existem mais. Mas eu procuro pedir perdão pra Deus. Eu procuro pedir perdão pra que Deus tenha misericórdia da minha alma, entendeu? E hoje, aos 54 anos, eu aprendi o quê? A não ser mentiroso, a não ser enganador, a não ser prepotente, a não ser arrogante, entendeu? A não querer contar linda a vantagem que é mentira, entendeu? Então, o ser humano tem que tomar cuidado, porque às vezes ele coloca na cabeça dele que a mentira é a verdade, sabia? E isso é muito perigoso, muito perigoso. Tem pessoas que ela cria uma situação e ela coloca na cabeça dela que aquilo é verdade, entendeu? É uma coisa ilusória, uma mentira, e a pessoa coloca na cabeça que aquilo é verdade, que ela mesmo cria. Ela cria uma situação e viaja. Então, na realidade, eu fico pensando, pensando, pensando. Eu queria dar um toque. Se você, de repente, estiver na cidade, cuidado, hein? Oi, bom dia, tudo bem? Porque, infelizmente, isso aí é embaçado. Infelizmente, isso aí é embaçado. É embaçado. Embaçado demais, cara. Embaçado demais. E é o conselho que eu te dou, irmão. O conselho que eu te dou é cuidado. Tem gente que cria uma fantasia na cabeça, irmão. E pra você tirar, é complicado. Então, a dica que eu dou é essa. Agradeça a Deus, peça mudança pra Deus, porque vai te fazer melhor. Vai te fazer bem, entendeu? Vai fazer bem pra você viver no mundo real, né? O metaverso, o metaverso ilusório, criado por você, não vai pra lugar nenhum. Um abraço.